Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos aqui então à nossa aula de número 1, a nossa primeira super revisão para as provas de admissão aos concursos de ensino médio dos colégios militares de todo o Brasil. Lembrando né pessoal, essa aula aqui é para a gente revisar aqueles temas mais importantes, aqueles temas mais recorrentes, dar aquela revisada boa no conteúdo aí, que é aquele conteúdo mais quente para a sua prova, para que você consiga subir seu nível aí e conquistar aí a sua tão sonhada vaga no colégio militar, seja ele, esteja ele aonde estiver né, pode ser de Belo Horizonte, pode ser de Curitiba, pode ser de Fortaleza, aqui é um negócio geral né, lembrando que as provas aí são todas muito similares, as questões são muito parecidas, então esteja você aonde estiver, você com certeza vai poder aproveitar essa revisão aqui, tirar alguma coisa dela para mandar melhor ainda na sua prova, beleza? Lembrando né pessoal, eu já fiz uma aula muito similar a essa aqui que eu estou fazendo agora para você ensino médio, eu fiz uma aula dessas para a galerinha aí que está tentando concurso para o fundamental, que é ingresso aí é quinto, sexto ano né, no caso galera que está no quinto para ingressar no sexto ano, e logicamente como vocês aí que estão tentando entrar no ensino médio já passaram pelo quinto, sexto ano, o conteúdo que eu passei lá também pode ser muito bem aproveitado por vocês, então fica a dica aí né, assista essa aula aí que com certeza você pode tirar alguma coisinha de lá para você aproveitar na sua prova tá bom? Bom galera então, antes da gente começar aqui como sempre, quero pedir aí para vocês, ajuda o prof pessoal, compartilha esse vídeo aqui, copia o link aí, manda para o seu amiguinho, seu colega que está estudando aí para a prova também, copia e manda naquele grupo de WhatsApp que tem a galerinha que está estudando, se você é um pai e uma mãe que está acompanhando o seu filho, manda naquele grupo lá de WhatsApp que tem os pais lá que você sabe que pode ter alguém que possa se interessar, que pode ajudar ele, vocês me ajudando a divulgar meu trabalho, certamente eu vou estar sempre aqui ajudando vocês também, beleza? O mais pessoal, não se esquece de deixar o like no vídeo, clicar no gostei, isso é muito importante para que a plataforma, o YouTube aqui, continue sempre divulgando meu trabalho, até mesmo para vocês mesmos né, para que vocês vejam meus vídeos aí, quando vocês estiverem rolando o feed aí do YouTube, tá bom? O mais pessoal, não se esqueça também de seguir o prof lá nas redes sociais ó, meu Instagram, arroba Professor Daniel Pereira e meu Facebook, Professor Daniel Pereira. Lembrando que eu vou estar dando assessoria aí para vocês, nesse fim de semana, para a galerinha que fizer a prova aí né, apareceu alguma questão estranha, alguma questão lá que tem, sei lá, alguma alternativa lá meio esquisita né, alternativa correta não está tão correta assim, enfim, quaisquer detalhes que vocês possam julgar como errados, manda para a gente aí né, lá nas minhas redes sociais pessoal, manda para a gente aí que eu e mais uma equipe de professores vamos estar analisando essas questões aí, para dar uma assessoria para vocês, caso seja necessário, e caso seja também pertinente vocês pedirem recurso em cima dessas questões, beleza? Enfim pessoal, então chega de blá 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 né, vamos aí ver as questões aqui ó, ah, mais um recadinho que eu estava esquecendo, para a galera de Curitiba, estava esquecendo o recado, pessoal, para a galera de Curitiba aí ó, nos últimos anos eu tenho sempre feito aí, lives aí né, para esclarecer aí alguns temas sobre a prova, resolver algumas questões, comentar a prova, e esse ano eu não vou estar fazendo tá bom pessoal? Nesse ano aí eu vou estar somente resolvendo as questões aí da prova, aqui de Curitiba, para estar colocando ela aqui no meu canal, mas a live ao vivo eu não vou estar fazendo, no entanto, meu amigo e parceiro o professor Gilberto Maia, ele vai estar fazendo essa live lá no canal dele tá bom? O canal dele aí, o professor Gilberto Maia, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só você clicar ali no link ali que tem ali, que você vai direto para a live, daí você pode programar lá né, para que quando ele entre no ar você seja notificado tá bom? O canal dele é muito bom, excelente professor, recomendo, entra lá que tem bastante conteúdo que pode ajudar vocês aí também tá? Tanto a prova do ensino fundamental, quanto a prova do médio, ele vai estar comentando aí, beleza? Bom pessoal, então vamos passar aqui daí né, vamos direto aqui para as questões, chega de blá 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 né, vamos ver aqui dessa questão que foi a questão número 1, que caiu aí na prova do Colégio Militar de Recife né, prova para admissão ao ensino médio do ano de 2019, ingresso em 2019 tá bom? Lembrando né galera, antes que eu esqueça, para quem quiser acompanhar os exercícios aí, e ter em mãos todos os exercícios que eu estou fazendo, eu estou deixando a lista em PDF com todos esses exercícios, está aqui embaixo na descrição do vídeo tá? Se você ainda não tem ela impressa, só clicar ali no link, baixar ali em PDF, imprimir que daí você consegue resolver os problemas aí comigo tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos lá ó, uma empresa fez uma campanha humanitária de doação de sangue que foi compartilhada entre todos os seus funcionários, após o resultado, consolidou todos os dados dessa campanha no gráfico de barras abaixo, analise o gráfico das proposições abaixo, escolha a única alternativa correta, aqui dentro eu tenho um gráfico né, não vamos analisar ele a fundo agora, mas eu estou vendo que no eixo Y aqui eu tenho o número de doadores, e aqui no eixo X eu tenho o número de doações, tá bom? E aqui tem um gráfico de barras né, homem, mulher aqui, a gente já volta aqui, passando aqui daí ó, opa aqui daí, deixa eu até tirar esse risco aqui que já está aqui né, então olha só, a letra A aqui daí, o pessoal já está dizendo aqui ó, 25% são funcionários não doadores, letra B, o percentual das mulheres doadoras é de 40%, letra C, a média do número de doações dos funcionários foi maior que duas doações, letra D, 75% dos homens doaram sangue pelo menos uma vez, e letra E, o número de homens doadores representa 90% do número de mulheres doadoras. Pessoal, então observem aqui comigo ó, o comando do problema ele está nas alternativas, então eu vou ter que fazer uma checagem alternativa por alternativa até encontrar aquela que está de fato correta, tá bom? E nesse tipo de problema galera, a dica que eu sempre deixo para vocês é a seguinte, não comecem pela letra A, porque geralmente, e eu disse geralmente porque até acontece, mas é raro tá, mas geralmente a letra A não é correta, por quê? Porque se você for checando aqui as afirmativas começando pela letra A, você já cai direto na correta e acabou o problema, né? E logicamente eles não querem isso, pelo menos não sempre, né? Então o que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês podem começar por qualquer uma, não sugiro a letra A, mas eu geralmente gosto de começar pela letra C, tá bom pessoal? Por quê? Porque eu estou no meio ali, daí eu vou tentando as outras, tá? Mas, no entanto, para essa questão aqui em especial, se eu olhar aqui ó, a média do número de doações dos funcionários foi maior do que duas doações. Galera, eu vou ter que calcular a média aqui de vários funcionários aqui, e nesse caso, essa letra C aqui é uma das mais trabalhosas que eu tenho aqui, não é tão trabalhada assim, mas ela é em termos de cálculo a que mais vai me dar trabalho. Então eu não vou começar por ela estrategicamente, tá bom? Mas isso fica também a cargo de vocês, se vocês querem começar até mesmo pela letra A, é vocês que vão escolher isso na hora da prova, tá bom? Enfim pessoal, então aqui daí ó, eu vou começar pela letra B aqui ó, que está dizendo o percentual das mulheres doadoras é de 40%. Galera, o que ele está falando, né? Ele está falando que dentro do campo das mulheres, o percentual das mulheres aqui ó, as doadoras são 40%, então eu vou ter que analisar o gráfico ali e ver se dentro das mulheres, as minhas mulheres doadoras aí são 40%, né? Então vamos olhar aqui o gráfico pessoal, conforme a gente viu, né? Barrinhas aqui, escurinhas são homens, barrinhas clarinhas são mulheres, né? E o que a gente consegue ver aqui ó, os homens aqui pessoal, eles representam aqui ó, nesse caso aqui dessas primeiras barrinhas, o que eu tenho aqui, né? Aqui é zero, isso aqui significa número de doações, então aqui ó, nessas duas primeiras barrinhas, significa quem fez zero doações, ou não fez doações, no caso não são doadores, né? Então nesse caso aqui, o que eu estou vendo? Zero doações eu tenho 5 homens e 4 mulheres, só fazer o rebatimento lá no eixo Y, tá bom? Aqui agora uma doação, 7 homens e 6 mulheres, só fazer o rebatimento lá, né? Aqui daí então, no caso aqui de duas doações, o que eu tenho aqui ó, 4 homens e 8 mulheres, e no caso aqui de 3 doações, eu tenho aqui daí 4 homens e 2 mulheres. Agora, se eu quero calcular, fazer a checagem ali para as mulheres, o que eu vou fazer? Eu vou somar as mulheres, depois eu vou ver as mulheres doadoras, quantas são, e ver aí qual é a porcentagem que elas representam, tá bom? Então olha só galera, 4 mais 6 dá 10, né? 10 mais 8 dá 18, 18 mais 2 dá 20, ou seja, eu tenho aqui um total de 20 mulheres, vou escrever aqui 20 mulheres, né? E quantas são doadoras, pessoal? As doadoras são todas, com exceção dessas 4 aqui ó, que são as que fizeram zero doações, né? Então aqui daí as mulheres doadoras ó, as mulheres doadoras, elas são quantas? Elas são, opa, são ali 20 menos essas 4, que dá 16, né? Então aqui daí elas são 16, e o problema falou aqui para a gente ó, que o percentual das mulheres doadoras é 40%, tá falando aqui daí só das mulheres, cuidado com isso, né? Galera, como é que a gente calcula o porcentagem? Tem várias formas, eu sei que a galera do médio, ela é viciada, viciada aqui, em usar regra de 3 para tudo, né? Ó professor, é muito fácil, eu vou dizer aqui, que X equivale, ou melhor, estava errando aqui, né? Estava tentando imitar você, estava errando aqui, olha só, eu vou dizer aqui daí então, que 20 equivale a 100%, né? Isso aqui é bastante comum, funciona, tá pessoal? E aqui daí eu vou dizer que 16 equivale a X, beleza, funciona, tá? Só que pessoal, vocês tem que ficar ligados a uma coisinha aqui, essa aqui não é a maneira mais precisa, tá? E dependendo aí do, assim, do número de cálculos porcentuais que vocês tiverem para que fazer em um determinado problema, isso aqui pode comer bastante tempo de vocês na prova, tá? Qual que é a maneira mais eficiente de eu calcular uma porcentagem aí dado que eu tenho em total? É só eu dividir aqui a fração, né? Assim, é só eu montar a fração que eu tenho de doadoras pelo total, né? Lembrando que fração nada mais é do que uma parte por um total, então mulheres doadoras são 16, total de mulheres são 20, então fica 16 vigésimas, tá bom? E daí eu multiplico isso aqui por 100%, caso eu queira aqui, né? Beleza? Essa aqui é a ideia básica, que ajuda a gente, né? E daí vejam só aqui uma coisinha, galera, 16 dividido por 4 dá 4, simplificando, né? 20 dividido por 4 dá 5, isso aqui daí fica 4 quintos, certo? Que daí é só multiplicar por 100%. E se a gente fizer essa continha aqui, galera, é só dividir aqui daí o 4 por 5, né? Vou até fazer aqui para vocês verem, ó. 4 dividido por 5, 4 não dá, põe 0 vírgula aqui, 0 aqui, 5 vezes 8 dá 40, e 40 menos 40 dá 0, né? Então 0,8 vezes 100%, isso aqui dá 80%, né? É só pegar a vírgula e dar duas casinhas para a direita. Coloca um 0 aqui, uma, duas, vai ficar 80%. Então vejam, galera, isso aqui, especialmente se vocês tiverem vários cálculos de porcentagem para fazer, vocês conseguem ganhar um tempo utilizando esse recurso aqui, eu recomendo, tá? Então fica ligadinho nisso aí, tá bom? Isso aqui é o mesmo método que a gente passa aí para a galerinha lá do sexto ano. Assim, os dois funcionam, tá? Usar o X ali, conforme eu mostrei, funciona, mas isso aqui é mais rápido e mais direto, tá bom, pessoal? Minha recomendação é usem esse aqui, tá bom? Então aqui daí, nesse caso, galera, aqui está falando que é 40, deu 80, então está fora, a letra B já está fora, né? Falei para vocês que eu não vou chutar a letra C aqui, eu não vou colocar a letra C aqui para ver se ela está correta, eu vou ver aqui a letra D, 75% dos homens doaram sangue pelo menos uma vez, tá? Então vamos ver, ó. Então eu tenho que ver aqui no caso, né? O que é 75% dos homens? Como é que eu vou fazer para calcular isso? Vou ter que ver quantos homens eu tenho no total, né? E vou ter que ver quantos homens doaram sangue. Se essa porcentagem de homens que doaram sangue for igual a 75%, está correta, né? Então vamos ver aqui, ó. Homens aqui no total, ó. Aqui eu tenho 5 homens, 5 mais 7 dá 12, 12 mais 4 dá 16, mais 4 dá 20, né? Então vamos lá, ó. Total de homens, ó, vou escrever aqui, ó. Total de homens, eu tenho 20, correto? E agora doadores, quantos são? Doadores são, é, aqui daí, são todos esses aqui, né? 4 mais 4 mais 7, né? Isso aqui daí vai dar 8 mais 7 dá 15, menos, bom, aqui daí eu até poderia somar tudo, mas eu somei direto aqui, né? Então, ó, os homens doadores, ou seja, que fizeram pelo menos uma doação, só vou voltar aqui, ó, pessoal, é, dos homens doaram pelo menos uma vez, né? Que doaram sangue pelo menos uma vez, são quem? São esses aqui, né? Pelo menos inclui uma doação, duas doações e três doações, só não inclui o zero aqui, né? Então, ó, conforme eu tinha dito, 7 mais 4 dá 11, mais 4 dá 15, então, são 15 homens doadores aqui, beleza? Como é que vai ficar isso aqui, daí, então, pessoal? É só fazer aqui daí 15 sobre 20, né? Igual o cálculo das mulheres ali, vezes 100%, mas isso aqui, mas isso aqui, galera, é uma fração notável que a gente conhece, né? Se eu simplificar isso aqui, ó, dividindo o 15 por 5 dá 3, né? E dividindo aqui daí o 20 por 5 dá 4, isso aqui é 3 quartos, né? Então, fica 3 quartos vezes 100%, mas essa fração aqui, 3 quartos, ela é uma fração notável, que representa uma porcentagem notável, que é igual a 75%, só dividir o 3 por 4 também, se vocês não lembrarem, tá? Então, isso aqui é, de fato, 75%, pessoal. E se eu tenho 75%, o problema está dizendo ali exatamente isso, né? Então, encontramos a correta, nem precisamos mais fazer cálculo aqui, né? Logicamente, dava para fazer os demais testes, mas aqui, no caso, estamos se garantindo aqui, então, a alternativa correta é de letra D de lindo. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? O problema é relativamente simples, aí, para eu te relembrar um pouquinho de análise gráfica, relembrar um pouquinho de estatística básica, né? Lembrando, né, pessoal, é muito importante a gente sempre olhar para o gráfico, para uma tabela, sempre nos mínimos detalhes. Se ele tiver ali uma legenda, é bom sempre ler a legenda, né? Sempre olhar os títulos dos eixos para ver o que ele está representando, tá bom? E, de repente, tem alguma informaçãozinha chave ali que pode ser perdida, se a gente perder ela, se perde a questão. Então, muito cuidado com isso aí, beleza? Legal, vamos para a próxima questão aqui, uma questãozinha que caiu em Fortaleza, né? Prova para ingresso 2020, ele está falando aqui, a expressão, aí eu tenho toda essa bagaceira aqui, todo esse bagulho aqui, cheio de radical aqui, né? Ele está falando, isso aqui é igual a, eu tenho que analisar aqui, vai ser igual a qual bagulho aqui, nas alternativas, né? Pessoal, e minha dica aqui para vocês, sempre que eu tenho aqui um produto ou expressões com radicais, é a seguinte, observem que todos os radicais aqui, eles têm o mesmo radicando, que é tudo 3, estão vendo? Está todo mundo com radicando 3. Além disso, eu tenho várias operações aqui que são multiplicações, está todo mundo se multiplicando, né? Nesse caso especial, galera, tem um bizu, tem uma ideia muito legal aqui que eu particularmente gosto muito de seguir, que é a seguinte, eu posso, utilizando uma propriedade da radiciação, transformar todo mundo aqui em potência, e depois trabalhar com as propriedades da potenciação. Isso aqui pode ajudar bastante a gente, tá bom? Como assim, professor? Então, se liga só, galera, tem uma propriedadezinha da radiciação que diz o seguinte, ó, se eu fizer a raiz n de a elevado a m, isso aqui daí vai ser igual a a elevado a m sobre n, tá bom? Ou seja, se eu tiver aqui daí um expoente aqui no meu radicando e o meu índice aqui, ó, eu vou simplesmente repetir a base, beleza? E deixar aqui daí no expoente uma fração que vai ter numerador igual a esse carinha aqui, né? E denominador igual a esse carinha que é o índice, beleza? E mais detalhe, pessoal, caso esse m aqui seja igual a 1, né? Ou caso ele não apareça, que subentenda esse aqui é 1, eu teria o quê, ó? Eu teria a raiz n de a, e isso aqui daí seria igual a a elevado a 1 sobre n. E vejam que esse caso aqui, né, de a gente ter 1 sobre n, é igual a todos os casos que eu tenho aqui. Então eu posso trabalhar dessa forma aqui, né? Beleza? Legal. Então vamos seguir essa dica aqui, transformar todo mundo aqui em potência, pessoal. Vocês vão ver como é que vai ficar simples o problema, ó. Bom, primeiramente aqui eu tenho esse 3, né, raiz oitava de 3, que vai ficar 3 elevado a 1 oitavo, vezes 3 elevado a 1 meio, lembrando que esse índice não aparece aqui, subentenda esse aqui é 2, beleza? Aqui daí vezes 3 elevado a 1 quinto, tá bom? Então, vezes 3 elevado a 1 quarto, vezes 3 elevado a 1 vigésimo. Legal. Agora, galera, tem uma propriedadezinha aí da potenciação, né, isso aqui são todas potências agora, que dizem que se eu tenho um produto de potência e mesmo a base, o produto é tudo vezes, né, eu posso simplesmente conservar a base, né, então repete o 3, é tudo 3, né, e somar os expoentes. Então eu vou ter que simplesmente fazer o quê? 1 oitavo, mais 1 meio, mais 1 quinto, mais 1 quarto, mais 1 vigésimo. E acabou, né, daí esse aqui vai ser o resultado aqui. Vamos ver como é que fica isso? Olha só, 1 oitavo, mais 1 meio, mais 1 quinto, mais 1 quarto, mais 1 vigésimo. Vamos ver como é que fica isso aqui? Primeiramente, para eu resolver essa soma, eu tenho que tirar o MMC aqui, entre todos os denominadores, né? Para isso, existe uma técnicazinha bacana aí, que basta que a gente escolha o maior deles, né, que no caso aqui é o 20, e a partir disso eu vou pensar nos múltiplos de 20, até encontrar o primeiro múltiplo de 20, que também seja múltiplo de todos os demais. Então vamos lá, galera, o primeiro múltiplo de 20 aqui é o 20, lembrando que o zero não conta aqui, tá? O primeiro múltiplo de 20 é 20, né? Vejam que o 20 é múltiplo de todos esses caras aqui, mas não é múltiplo de 8, então não vale, tá bom? Então tem que tentar o próximo, 40. 40 é múltiplo de 8? Sim. É múltiplo de 2? Sim, né? Lembrando que ser múltiplo é estar na tabuada dele, né, galera? Para além do 10. 2 vezes 10 é 20, mas aqui no caso eu sei que 2 vezes 20 dá 40. Então 40 é múltiplo de 2, beleza? É múltiplo de 5, é múltiplo de 4. Então encontramos o MMC que é 40, beleza? Então vamos reescrever todo mundo aqui com o MMC 40, ó. Reescrevendo aqui todo mundo aqui com o nosso queridíssimo MMC. E como é que vai ficar isso aqui daí, pessoal? Com o novo denominador eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, ó. 40 dividido por 20 dá 2, vezes 1 dá 2, né? 40 dividido por 4 dá 10, vezes 1 dá 10, isso. 40 dividido por 5 dá 8, vezes 1 dá 8. 40 dividido por 2 dá 20, vezes 1 dá 20, né? 40 dividido por 8 dá 5, vezes 1 dá 5. Agora é só somar todo mundo, né? Vamos lá. Aqui daí, galera, lembre-se que como é tudo soma, né? Eu posso somar em qualquer ordem, a fim de facilitar a minha vida. Então vamos lá, ó. 10 mais 2 dá 12, mais 8 dá 20. 20 mais 20 dá 40, mais 5 dá 45. E daí repete aqui o denominador, certo? Mas essa fração aqui eu posso simplificar ainda para facilitar a minha vida, ó. Divido em cima por 5, embaixo por 5, né? 45 dividido por 5 dá 9 e 40 dividido por 5 dá 8. Então isso aqui daí fica 9 oitavos, beleza, pessoal? E agora então, ó, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter 3 elevado a 9 oitavos, certo? Vai ficar esse bagulho aqui, né? Só que daí se eu for ali nas alternativas, eu vou ver que eu não tenho isso ali, isso aqui ali, né? Qual que vai ser a nossa ideia aqui daí, então, pessoal? Como é que eu vou reduzir isso aqui, né? Vamos reescrever isso aqui aqui embaixo, ó. 3 elevado a 9 oitavos, pessoal, eu posso simplesmente pensar da seguinte forma, ó. Esse 9 oitavos aqui, ele é uma fração imprópria, de modo que eu posso separá-lo em parte inteira e parte fracionária. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então vai ficar assim, ó, galera. Vai ficar 3 elevado a 8 oitavos, ó. Tô só abrindo isso aqui, né? 8 oitavos mais 1 oitavo. Mas por que você parou assim, professor? Pelo seguinte, ó, 8 oitavos é a parte inteira, porque 8 dividido por 8 dá 1, né? Então vejam só, galera, qual que vai ser a minha ideia aqui, né? Se eu fiquei aqui daí com esse 3 elevado a 8 oitavos mais 1 oitavo, o que eu tenho que fazer aqui agora? Agora a minha ideia aqui vai ser a seguinte, ó. Utilizando a mesma propriedadezinha aqui do produto de potências aqui, né, pessoal? O que é que eu fazia? Não era somar tudo isso aqui? Quando eu somo, qual que vai ser a ideia? Cada um dos termosinhos aqui que eu tenho no expoente, eles estão sendo somados, né? Logo, se eu quiser separá-los também no produto, eu posso perfeitamente. O que é que eu tô querendo dizer? Só pra vocês entenderem a minha ideia, ó. Se eu tenho que a elevado a m vezes a elevado a m é igual a a elevado a m mais n, né? Eu também posso pegar a propriedade inversa, ó. Se eu tenho uma soma aqui, eu posso voltar pro produto que tá aqui. Hum, aqui que tá sacada, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Aqui daí se eu tenho uma soma, eu posso voltar pro produto, que vai ficar o quê? 3 elevado a 8 oitavos vezes 3 elevado a 1 oitavo, né? Tô só fazendo a volta, tá bom? E galera, 8 oitavos é 1. Então isso aqui é 3. E isso aqui, ó, 3 elevado a 1 oitavo, se eu voltar pra radical, ó, se eu voltar pra radical, vai ser raiz oitava de 3, né? Então, ó, vezes raiz oitava de 3. Logo, 3 raiz oitava de 3. Essa aqui é a resposta, né, pessoal? O vezes aqui, não precisa aparecer se eu não quiser, né? Eu posso simplesmente escrever assim, ó, tá bom? E essa aqui daí é a resposta, 3 raiz oitava de 3, né? Onde é que tá isso? Tá aqui, né, pessoal? Alternativa correta e portanto pra gente de letra B, beleza? Legal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo problema, pessoal. Questãozinha 3 aqui também de Recife aí, né? Colégio Militar de Recife, prova pra ingresso aí em 2020. Vamos lá. Olha só. Sejam A, B, C e D números reais. Onde, aqui eu tenho essa expressão, né? 2A mais B mais C elevado a sexta, mais A menos B elevado a quarta, mais C mais D menos 9 elevado ao quadrado. Tudo isso é igual a zero. Aqui daí, E, eu tenho aqui daí, né, raiz de D mais 1, vezes a raiz de 1 mais D, tudo isso igual a 1. Legal. Qual é o valor da expressão A vezes B sobre C mais D? Galera, então assim, primeira coisa mais intuitiva que vem à nossa cabeça é descobrir todos os valores de A, B, C e D aqui, né, que estão na expressão, pra daí conseguir calcular aqui. Legal. Nem sempre essa ideia é essa, descobrir todos, mas aqui nesse caso vai ser a minha saída, tá bom? Só que pra isso, pessoal, eu vou até reescrever a expressão aqui, ó. E eu vou reescrevê-la aqui e a gente vai analisar algumas particularidades disso aqui, ó. Mais A menos B elevado a quarta, né, mais aqui daí C mais D menos 9, tudo isso ao quadrado. Então, agora você vai dar uma analisada nisso aqui primeiro e eu vou mostrar uma particularidade muito legal pra vocês, pessoal. Você liga só. Eu tô vendo aqui que eu tenho a soma de três termos, não é mesmo? Soma, soma. Quais termos, professor? 1, 2 e 3. Eu tenho a soma desses três bagulhos aqui, né? Legal. Só que agora pensa no seguinte, galera. O problema tá falando que tudo isso aqui é igual a zero ainda, né? Tem que colocar ali, mas o problema tá falando que isso aqui é igual a zero. Galera, agora vamos pensar um pouquinho. Quando que a soma de três termos é igual a zero se eu estou somando tudo, né? Eu poderia ter a seguinte situação. Por exemplo, vamos supor que a soma desses dois fosse menos 4 e isso aqui fosse 4. Quando eu faço menos 4 mais 4, isso aqui dá zero. É uma saída, né? Legal. Poderia ser isso. Da mesma forma, eu poderia ter ainda que a soma desses dois fosse, sei lá, menos 5 e isso aqui fosse 5. Quando eu faço 5 menos 5, dá zero. Legal. Então, em suma, né, eu vou ter que ter uma parcela, um pedaço positivo e um pedaço negativo, de modo que os dois se anulem. Essa é uma saída. Só que agora pensa comigo, pessoal. Eu tô vendo aqui que em todos esses termos aqui, ó, todos os meus expoentes são positivos. Hum, são potências, né, com expoentes positivos. E o que acontece quando a gente tem expoentes positivos, pessoal? Mesmo que eu tenha um número negativo aqui, ó, por exemplo, sei lá, vamos supor que isso aqui seja, opa, é, vamos supor que isso aqui seja menos 6. Se eu elevar o menos 6 a um expoente positivo, o resultado vai ser sempre positivo. Afinal de contas, tomando-se um número qualquer e elevando a um expoente par, então a minha potência vai ser sempre positiva. Então, em suma, né, galera, isso aqui nunca vai poder ser negativo, nenhuma dessas fatias aqui vai ser negativa, já que todos os meus expoentes são pares, né? Ah, legal, mas e daí, professor? Qual que é a sacada? A grande sacada, galera, então, que se ninguém vai poder ser negativo, a única forma de tudo isso aqui dar zero é se todos os termos forem zero. Ah, então agora eu consigo resolver o problema, ó, o que que eu vou ter? 2A mais B mais C igual a zero, né, que é esse cara aqui, depois eu vou ter que A menos B igual a zero, e por fim, eu vou ter que C mais D menos 9 igual a zero. E daqui daí eu já consigo dar mais uma andada no problema, né, pessoal? Você liga só, o que que eu vou ter aqui, ó, dessa, bom, vou chamar aqui, ó, de equação 1, equação 2 e equação 3 pra gente se organizar, né? Olha só, da equação 2 eu vou ter que A igual a B, né, só passar o menos B pra lá, certo? Vai ficar daí A igual a B, tá bom? Aqui daí, ó, se o A igual a B, eu já posso trocar esse B aqui por A, né, galera? Vou até fazer aqui em outra corzinha pra ficar organizado pra gente, ó, o que que vai virar isso aqui, ó? Isso aqui daí eu vou ter 2A mais A mais C igual a zero, né? E disso aqui daí ainda eu vou ter, ó, 3A mais C igual a zero, ó, se liga, 3A mais C igual a zero, né? E se eu quiser ainda escrever e isolar o C daqui, ó, o que que eu teria aqui, ó? Eu teria aqui daí que C é igual a menos 3A, pode nos ser útil já já, né? Agora não vamos usar, mas essa aqui também é uma saída importante. E aqui daí eu vou ter que C mais D, C mais D menos 9 igual a zero. Por hora, não vamos usar muito ainda, mas a gente já vai usar, ó, porque tem uma outra informação aqui do problema que a gente ainda não usou, que é essa aqui, ó, raiz de D mais 1 vezes a raiz de 1 mais D é igual a 1. Agora eu quero que vocês vejam o seguinte, pessoal, observem que isso aqui é um produto de radicais de índice 2, né? E os radicandos são exatamente iguais, né? Então isso aqui é D mais 1, isso aqui é D mais 1, mais D, mais 1 mais D, se eu inverter uma soma, né? Então as minhas parcelas vão ser as mesmas. Tá, e daí, professor, o que que tem isso? E daí que isso aqui é como se fosse, por exemplo, galera, 1 raiz de 2 vezes raiz de 2. Por que, por exemplo? Porque só um exemplo, né? Galera, e se eu sei que eu tenho um produto de radicais de índice 2 com o radicando igual, ó, por exemplo, aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, né? Só lembrando, qual que é a definição da raiz quadrada de um número? É um número que quando eu multiplico por ele mesmo, né? Ele vezes ele, vai ter que dar o radicando, que é o cara que tá aqui dentro, né? Por isso que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, né? Então isso aqui dá 2. Logo, o que que eu tiro daqui, pessoal? Se liga só, o que que eu tiro daqui? Isso aqui eu tenho raiz de D mais 1 e aqui raiz de D mais 1 também, a ordem não importa, né? Então raiz de D mais 1 vezes a raiz de D mais 1 vai dar D mais 1, certo? Então, ó, isso aqui daí é D mais 1, vou colocar aqui, ó, é igual ao que tá aqui que é 1. E aqui daí eu tiro mais uma conclusão, ó, corta aqui um lá, um aqui e um lá. Aqui daí eu vou tirar que o meu D é igual a 0. Opa, mais uma informação importantíssima aqui pra gente, pessoal. E se o D é igual a 0 aqui, ó, na equação 3, o que que eu vou ter, ó? C mais 0 menos 9 igual a 0, né? Então, ó, o 0 aqui não serve pra nada, aqui também não. Passo o menos 9 pra lá, ó, eu vou ter que o C é igual a 9. Opa, o C aqui dá igual a 9, eu consigo chegar aqui a mais algumas conclusões, né? Aqui daí, então, eu tinha chegado que o C é igual a menos 3A, ó, e aqui daí se o C ele vale 9, que eu acabei de encontrar agora, né? Como é que vai ficar isso aqui? 9 é igual a menos 3A. Isolando isso aqui agora, ó, o A, né? Passando o menos 3 pro outro lado dividindo, ó, vou até escrever o A por primeiro. Bom, eu vou inverter aqui, galera, o que que eu vou ter aqui, ó? O menos 3 vem pra cá, vai ficar 3A, o 9 vem pra cá, vai ficar menos 9, agora eu passo 3 dividindo, olha só. O A daí vai ser igual a menos 9 sobre 3, o A, portanto, vai ser igual a menos 3. E aqui daí eu acredito que tenha encontrado o valor todo mundo, né? Acho que, acho que sim, né? Olha só, então vamos escrever aqui, ó, o A eu acabei de encontrar que é menos 3, ó, o A é menos 3, certo? O B é igual ao A, segundo o que a gente tem aqui, então o B também é igual a menos 3, correto? O C aqui daí é igual a 9, né, vamos anotar aqui C é igual a 9, e o D daí é igual a 0, que a gente encontrou aqui, né, tá bom? Mas o problema, ele quer saber o valor dessa expressão, ó, é A vezes B sobre C mais D, né? Então vamos copiar aqui esse negócio, galera, e vamos resolver essa expressãozinha ali na outra telinha que a gente vai ter mais espaço, né? Acho que vai ter tempo. Então, olha só, vamos copiar aqui daí o bagulho, ó. Olha só, o problema quer saber C vezes D sobre A mais B. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Então, A vezes, não, aqui eu falei invertido, né, é A, me perdoem, pessoal. Vou fazer aqui, é A vezes B sobre C mais D, né? Então, ó, A vezes B sobre C mais D. É isso? Vamos ver ali? É. Como é que vai ficar isso aqui, então? É só substituir, né, galera? Substituiçãozinha aqui, ó. O A é menos 3, olha lá, menos 3, o B também é menos 3, então vezes menos 3, sobre o C mais D, que é 9 mais 0. Então, olha lá, ó, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, né, então 9, e daí embaixo 9 mais 0 dá 9, e 9 sobre 9 dá 1, né? Só dividir 9 por 9 dá 1. Então, encerramos aqui o probleminha, né, galera? Resposta aqui, uma alternativa correta aí, portanto, pra gente de letra B, beleza, galera? Tranquilo, sussa, né? Probleminha mole, aqui tem umas sacadinhas, né? Mas tendo-se essas sacadinhas, pequenas sacadinhas, a gente mata o problema rapidinho aí até, né? Legal, vamos passar aqui pro próximo problema, então, ó. Problema 4, probleminha clássico aí de colégios militares, dessa etapa, né, desse, pra ingresso no ensino médio, quero dizer, envolvendo aí inequações. Vamos dar uma olhadinha aqui, galera? Isso aqui até é bastante simples, né? Dava pra resolver uma equação, mas eu quero mostrar a ideia aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Suponha que, após o Zoom 0 a voz, foi realizada a festa de encerramento dos Jogos da Amizade. Para tocar na festa, foi contratada uma banda de música precedida de uma pesquisa de preço entre duas candidatas, A e B. A banda A cobra uma taxa fixa de R$1.000,00, mais R$250,00 por hora, para animar a festa. A banda B cobra uma taxa fixa de R$550,00, mais R$400,00 por hora. Legal. Qual é o maior número inteiro de horas e duração na festa para que a contratação da banda B não fique mais cara que a da banda A? Aqui, então, a gente tem as cinco alternativas, né, galera? E assim, ó, qual que vai ser a nossa ideia aqui? O problema, ele pediu aqui, ó, comando do problema, muita atenção, ó. Ele falou maior número inteiro de horas e duração na festa para que a contratação da banda B não fique mais cara do que a da banda A. Ou seja, a contratação da banda B tem que ser menor ou igual ao valor ali da contratação da banda A, né? Ela não quer que fique mais cara, não pode ser maior. Essa é a restrição do problema. Isso aqui a gente vai montar uma funçãozinha primeiro para cada uma, tá bom, pessoal? Olha só, eu vou chamar de A, maiúsculo, aqui, o custo da banda A, beleza? E aqui eu vou chamar de Bzão o custo da banda B. E vamos ver como é que fica isso aqui, galera. Isso aqui é uma funçãozinha do primeiro grau, né? Você liga só, a banda A cobra uma taxa fixa de mil e mais 250 por hora. Então, eu vou escrever aqui, ó, a banda A cobra mil, isso aqui é fixo, não vai mudar, né? Independentemente ali de passar, sei lá, meia hora ou passar 20 horas, esse mil vai estar lá, tá bom? Mais 250 por hora. Galera, 250 por hora, se eu tiver uma hora, vai ser 250 vezes 1. Se eu tiver 2 horas, vai ser 250 vezes 2, né? Vai multiplicando. Se eu tiver X horas, vai ser 250 vezes X ou 250X, né? Vou colocar B um pouco mais para cá. Então, ó, essa aqui é a funçãozinha que me dá aí o valor, né? O custo da banda A, tá bom? E agora a banda B, ó, vai ser o quê? Vai ser, bom, mesma ideia, né? Ó, taxa fixa de 550, olha lá, ó. 550, certo? Mais 400 reais por hora. Então, mais 400X. Legal. E daí? Só que aqui daí, né, voltando aqui na restrição do problema, ele quer saber o maior número inteiro de horas para que a contratação da banda B não fique mais cara do que a da banda A. Ou seja, o que ele quer é que o B seja menor ou igual ao A, tá bom? Então, isso aqui é uma inequaçãozinha do primeiro grau, bem simples, né, galera? Só substituir tudo aqui e resolver, ó. Como é que vai ficar? O B aqui daí, ó, substituindo aqui pelo segundo membro, né? Logicamente, vai ficar 500, opa, 550 mais 400X, tem que ser menor ou igual, né? Ó, tá aqui a restrição, né? Por que menor ou igual? Porque pode ser igual, isso não quer que seja maior, tá bom? Então, ali menor ou igual a 1.000 mais 250X, né? Maravilha! Legal, como é que vai ficar isso aqui agora? Agora é só isolar o X, né? Tipo uma equação bem parecida, ó. 250X vem pra cá, né? Vai ficar ali daí, 400X menos 250X, tem que ser menor ou igual a 1.000, né? E agora eu tenho 550 aqui, vai lá pro segundo membro negativo, menos 550, correto? Agora, continuando aqui daí, ó, galera, como é que vai ficar isso? Ó, reduzindo os semelhantes. 450X, deixa eu até aproximar aqui, ó. 450X menos 250X vai ficar 150X. Tem que ser menor ou igual a 1.000 menos 550 dá 450, tá bom? Chegamos aqui, agora, prosseguindo, ó. É só passar o 150 dividindo, né? Nesse caso aqui, ó. Então, isso aqui deve ficar X tem que ser menor ou igual a 450, certo? Dividido por 150. Eu vou até fazer um comentário breve aqui com vocês, que é bem importante que vocês saibam, pessoal. Lembre-se aqui do princípio multiplicativo, né? Que eu posso multiplicar ou dividir toda uma igualdade ou até uma desigualdade aqui por um mesmo número, que ela continua sendo uma desigualdade, correto? No entanto, vocês têm que tomar cuidado. Assim, é válido pra igualdade, né? Mas pra desigualdade isso aqui também é válido. Legal. E daí, o que a gente tem que perceber aqui, galera? A ideia aqui, né? Quando eu tô passando 150 dividindo, a gente tem que tomar cuidado que, na verdade, o que eu tô fazendo é dividir tudo por 150, né? Tá bom? Vocês têm que ficar ligado nisso. Aqui é o princípio multiplicativo, né? Multiplica ou divida os dois membros, a gente fica aí com... Continua com uma desigualdade. Essa aqui é a ideia que tá por trás disso aqui. Legal. Tá, mas e daí, professor? E daí aqui que a gente tem um detalhe, galera. Se esse coeficiente do x aqui for negativo, quando eu faço aqui essa divisão, a minha desigualdade, ela inverte, tá? Então, se ela tá virada pra esse lado aqui, se for negativo, ela inverte, tá? Beleza? Então, fiquem ligados nesse detalhe e lembrem-se disso. Aqui, no caso, não vai inverter porque o x é positivo, então tá tudo certo, tá bom? Agora, vamos lá. Eu tenho 0 aqui, 0 aqui, eu corto, né? Agora, é só simplificar isso aqui, né, galera? 45 dividido por 15 dá 3, ó. Então, x aí tem que ser menor ou igual a 3. Então, 3 horas aqui, galera, é o tempo máximo. Por que o tempo máximo? Porque tem que ser 3 ou menos. E o problema aqui, o comando do problema é pedir o maior número, né? Então, o maior é 3, né? 3 horas aqui. Então, a alternativa correta aí pra gente, portanto, de letra B. Beleza, pessoal? Tranquilo, sussa, né? Legal. Vamos ver aqui agora um outro probleminha, ó. Texto para a próxima questão. Vamos ver aqui, ó. Há situações em que equações de grau superior a 2 podem ser resolvidas com o auxílio de uma técnica denominada mudança de variável, que nos permite diminuir o grau de uma equação, transformando-a em uma equação do segundo grau. Legal. O exemplo desse uso pode ser visto aqui, ó. Aqui, deixa eu ter um exemplinho, né, galera? Vamos ler isso aqui, que é bom até pra gente relembrar, escolher essa questão aqui estrategicamente, ó. Seja a equação x⁴ menos 7x² menos 18 igual a 0. Equação 1 aqui, né? Admita que y é igual a x². Então, daí, ó, y é igual a x². Legal. Substituindo 2 em 1, ou seja, pegando isso aqui, né, essa ideia aqui, jogando aqui em cima, obtemos y² menos 7y menos 18 igual a 0. Só explicando isso aqui rapidinho pra vocês, ó. A ideia daí é que eu tô trocando x² pelo y, né? O que vai acontecer aqui daí, ó? Esse x⁴, ele vai ficar y vezes... Ó, só pra vocês entenderem, galera. x⁴ é x² vezes x². Se eu trocar ali o x² por y, né? Opa. Se eu trocar ali daí o x² por y, ó. Então, o que eu teria aqui, né? x² é y. Então, aqui eu teria y vezes y, que dá y², ó. Por isso que eu cheguei aqui. Daí aqui, ó. Continuando aqui, ó. Menos 7x². x² é y, então menos 7y, beleza? Menos 18, tudo isso igual a 0, tá bom? Legal. E daí, ó, continuando aqui, ó. Resolvendo a equação do segundo grau, ó. A gente tem y igual a 9 e y² igual a menos 2. Maravilha. E daí ele fala aqui ainda, né? Atribua x² igual a 9. Por que isso? Porque eu achei essas equações, as raízes do y. E eu quero as raízes em x, né? Então, agora eu tenho que voltar, ó. Se x² ali daí vai ser igual a 9, né? Então, eu tenho que x¹ vai ser daí igual a 3, certo? E o meu x² ali daí vai ser igual a menos 3. Ó, galera, eu tô somente fazendo a volta, ó. Então, se eu tenho uma raiz ali daí igual a 9, né? O que eu vou ter aqui daí? Eu tenho que voltar, ó. Então, eu vou ter o x1 igual a 3, certo? E vou ter aqui daí o x2 igual a menos 3, beleza? E ainda, x² igual a menos 2. Aqui daí não tem raiz. Por quê? Porque eu não consigo tirar a raiz desse cara para voltar para o y. Porque nesse caso, a minha equação aqui daí do quarto grau, né? Por que quarto grau? Porque a minha incógnita, né? O maior expoente da incógnita é 4. Então, a equação do quarto grau, ela teria aí somente duas raízes. No entanto, galera, isso aqui, ó, lembrem-se, é uma equação que a gente chama de biquadrada, tá? Por quê? Porque ela tem esse esqueminha aqui, né? Do x⁴, do menos 7x², e eu consigo fazer essa mudança de variável e transformá-la facilmente numa equação de segundo grau, tá? Ele deu até aqui essa dica que não vai ser muito útil, vocês vão ver aqui, ó. Olha só, questão 5 aqui, por fim, do Rio de Janeiro. Questão muito bacana, pessoal, olha só. A soma dos cubos das raízes reais da equação, aqui eu tenho essa equação, né? Beleza? É igual a... E daí, assim, né, galera, o que a gente consegue perceber aqui? A gente dá uma aproximadinha aqui, ó, a gente percebe um detalhe aqui que é o seguinte, ó. Eu tenho aqui daí, né, um trinômio aqui desse lado, né, que tem grau 2 aqui, e ele está elevado ao quadrado. Quando eu levar todo esse trinômio ao quadrado, eu vou ter x⁴ aqui, né? x² elevado ao quadrado vai dar x⁴. E daí, logicamente, a gente pensa, né? Ah, eu vou chegar numa equação biquadrada, né, e daí eu resolvo ela, que é igual ao exemplo, questão guise e questão mole, né? Só que aqui daí tem uma sacadinha aqui, quem não tiver, não resolve esse problema, e eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Quem tentou resolver aí, e tentou, pensou dessa forma, pessoal, provavelmente chegou num negócio assim, ó. Foram lá, desenvolveram tudo, e daí vocês conseguiram chegar num negócio assim. Vou só copiar aqui e escrever aqui, porque eu já fiz e sei que não dá certo, tá bom, galera? Vou chegar num negócio assim, ó. Menos x², opa, menos ali daí x², menos x² mais 6x igual a zero. E qual que é o problema disso aqui? Isso aqui não é uma equação biquadrada, a gente não consegue aplicar mudança de variável aqui, né? Ou seja, por esse método não vai funcionar, não é uma equação biquadrada. Então a gente tem que pensar em outra coisa. E qual é essa outra coisa que a gente vai pensar aqui? Bom, a ideia que deve ser a seguinte, galera, como é que nós vamos contornar esse problema? Eu tô vendo que isso aqui, ó, esse x² menos 2x mais 1, isso aqui é um produtinho notável clássico que a gente conhece, ó, galera. Eu sei que é ao quadrado, né? Bom, vou até colocar aqui, ó, a mais ou menos b, produto notável clássico que a gente tem que saber, tá bom, galera? Isso aqui é igual a a² mais ou menos 2 vezes a vezes b, certo? Mais b², beleza? Lembrando que esse mais ou menos aqui vem da onde? Isso aqui for mais, aqui é mais, tá bom? Isso aqui for menos, aqui daí é menos, beleza? Legal. E qual que vai ser a nossa ideia aqui, galera? Eu vou aplicar essa ideia aqui, né, na minha equaçãozinha, então, pegando aqui daí e reduzindo isso aqui, ó. Vou fazer o que a gente chama de fatoração. Eu vou trazer ele pra esse caso aqui, ó, que é, no caso, a menos b, já que aqui no meio ali eu tenho menos, né? Então como é que vai ficar isso aqui, galera? Deixa eu dar uma aproximadinha aqui melhor pra vocês verem, ó. Se eu tenho x² menos 2x mais 1, ó, a ideia é que isso aqui é x menos 1². Afinal de contas, ó, vou até colocar aqui embaixo pra vocês verem, ó. Se eu tenho aqui daí x menos 1, isso aqui é o quadrado, ó, quando eu faço o quadrado do primeiro lá, que é o a², ó, que é isso aqui, tá? Quando eu faço ali daí, quadrado do primeiro, isso aqui daí fica x², menos duas vezes o primeiro pelo segundo fica menos 2, tá? Que é o expoente, vezes x, vezes 1, tá bom? Então menos 2x, 2 vezes 1 dá 2, vezes x dá x, e mais 1², que é 1, ó. Então, eu consigo reduzir isso aqui pra isso aqui. Essa é a ideia que eu vou estar seguindo ali, isso aqui a gente chama de fatoração, tá bom, galera? Beleza? Tranquilo, né? Então olha só o que eu vou fazer ali, galera, vamos lá, ó. Esse x² menos 2x mais 1, ele vai ser igual a x menos 1², né? Só que daí tem o quadrado aqui fora que eu não posso esquecer dele, tudo isso aqui elevado ao quadrado, beleza? Só que daí vai ser igual a... Aqui daí eu vou até deixar um espacinho, galera, que eu vou usar agora. Olha só que legal, 5x² menos 10x mais 1. E vocês estão pensando, mas professor, isso aí nem é um produto notável, o que você vai fazer aí? Relaxa que eu vou transformá-lo num produto notável, olha que legal a ideia. Pessoal, eu vou somar 4 desse lado, no princípio aditivo eu posso, mas se eu somo 4 aqui, eu vou somar 4 aqui. Por que 4? Vocês já vão ver. Galera, olha só que legal que vai acontecer aqui, ó. Vou repetir aqui daí, né? Ou melhor, vou até escrever aqui já, ó. Vou escrever aqui o seguinte, ó. Não, vou deixar assim mesmo que fica mais fácil. Ó, x menos 1 elevado ao quadrado, né? Tudo isso ao quadrado, mais 4. Isso aqui daí vai ser igual a 5x² menos 10x. 1 mais 4 dá 5 aqui daí, né? Então, mais 5, beleza? E aqui agora o que eu vou fazer? Agora, observem por que eu fiz mais 4 ali. Porque agora, como eu tenho aqui esses termos, né? No meu último termo aqui apareceu 5, eu consigo colocar o 5 em evidência, galera. Olha só que maravilha, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Então, x menos 1 ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, né? Mais 4 é igual. Ó, colocando o 5 em evidência, né? Fatorando por fator comum, ó. Tiro o 5 aqui e abro parênteses. Tem 5 aqui e saiu fora, sobrou só x². Aqui o 10, ele é igual a 2 vezes 5. Se eu tiro o 5, sobra 2, né? Então, menos 2x e o 5 aqui é 5 vezes 1, né? Tirei o 5 para fora, vai sobrar só 1. Então, mais 1, certo? E ficou isso aqui. Mas agora vejam, galera, que isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, eu posso fatorá-lo para esse bagulho aqui também, né? Que vai ficar x menos 1, certo? Então, x menos 1 ao quadrado, desculpem. Então, como é que vai ficar isso aqui? Galera, se liga só. Aqui eu vou ter aqui, ó. x menos 1 ao quadrado, se liga só. Tudo isso ao quadrado, né? Mais 4 é igual a 5 que multiplica x menos 1 elevado ao quadrado. Ah! E agora o problema vai sair. Olha só que legal, pessoal. Qual que vai ser a ideia aqui, ó? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, ó. x menos 1, para eu fazer a minha substituição de variável, ó. Vejam que eu tenho x menos 1 aqui e x menos 1 aqui. Eu vou chamar de y o meu x menos 1. E não um x quadrado igual estava ali no outro caso, né? Então, se liga, ó. Fazendo aqui x menos 1. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Y igual a x menos 1, galera. O que vai virar isso aqui, ó? Se liga. Ó. Esse x menos 1 aqui vai virar um y. Então, isso aqui deve ficar y ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado, né? Porque tem quadrado aqui e quadrado aqui, certo? E daí continua... Bom, eu vou até fazer em branco aqui para a gente não perder aqui, para não ficar estranho, né? Olha só. Daí eu vou ter, conforme eu tinha feito ali, y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado, beleza? Isso aqui daí vai ser mais 4, né? Tem um mais 4 ali. Isso aqui daí vai ser igual a 5. Vezes aqui, daí eu tenho um y, né? 5y e ele está ao quadrado. Ah, legal. Agora, detalhe, ó. y ao quadrado elevado ao quadrado, potência e potência, eu multiplico aqui os expoentes. Então, isso aqui vai virar o quê? y à quarta, certo? O 5y ao quadrado vem para o primeiro membro, menos 5y. Legal. Mais 4, né? Vou deixar o mais 4 por último, certo? Vou pôr o quadrado aqui, né? Não pode esquecer. Mais 4, isso aqui daí é igual a zero. Ah, e agora sim eu consegui chegar finalmente numa equação biquadrada e consigo resolver ela, né, galera? Em y agora, desse jeitinho que está aqui, tá bom? E agora, pessoal, vamos lá. Eu vou copiar aqui daí essa equação biquadrada, né? Essa última parte aqui. Eu vou ali para outra telinha que a gente tem mais espaço. E agora a gente consegue resolver a equação biquadrada com bastante facilidade, né? No entanto, a gente tinha que ter essas sacadas para fazer a substituição de variável, tá bom? Então, olha só, galera. Como é que vai ficar isso aqui agora? Deixa eu até copiar aqui, ó. Apagar aqui, né? Vou apagar aqui o negócio, beleza? Tem que tomar uma água aqui, pessoal, que eu estou morrendo cedo aqui. Está coçando a garganta já. Beleza. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui daí? Bom, agora eu vou fazer a minha outra substituição de variável para sumir com o y², né? Para isso, para sumir com o y⁴, desculpem. Agora ele vai virar o quê, ó? Eu vou dizer aqui daí, então, que o meu y² é igual a um z, né? E agora daí, então, ó, vai ficar igualzinho a resolução da equação biquadrada lá que a gente viu, ó. Esse y⁴ vai virar aqui daí, então, um z², menos 5. O y² vai virar um z, beleza? 5z mais 4 igual a zero. E agora eu vou encontrar as raízes disso aqui, né? Agora, mais um bizuzinho. Vamos lembrar aqui mais detalhes, pessoal. Sempre que, ó, aqui daí eu cheguei em uma equação no segundo grau que é bem fácil de ser resolvido, né? Dá para aplicar a Bhaskara. Vou relembrar aqui Bhaskara rapidinho com vocês, ó. b² menos 4ac, né? Certo? Lembrando aqui, coeficientes a e quem, ó? Esse aqui é o a, que no caso é 1. O b é menos 5 e o c aqui é 4, tá bom? E daí o x aqui, no caso, seria o z, né? O z seria igual mais ou menos b, certo? Opa, desculpa aqui, menos b, né? Desculpa. Então, ó, menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso aqui sobre 2 vezes o a, beleza? Então, essa aqui é a nossa fórmula de Bhaskara, tá? No entanto, tem as relaçõezinhas de som e produto, tá bom, pessoal? Que aqui vão ser muito mais úteis e mais fáceis, ó. O que diz a relação de som e produto? Que eu, professor Daniel, particularmente, aconselho vocês a utilizarem sempre que o coeficiente a for igual a 1, tá bom? Porque senão ela pode ficar um pouquinho complicada, tá? Olha só, galera, as relações de som e produto, elas dizem o seguinte, ó. x1 mais x2, no caso a soma das raízes, é igual a menos o coeficiente b sobre a, tá? E o produto x1 vezes x2 é igual ao coeficiente c sobre a. Legal, e pra que serve isso aqui? Isso aqui serve pro seguinte, pessoal, eu consigo encontrar as raízes por tentativa baseado nisso. E se o coeficiente a for exatamente igual a 1, ó, colocar aqui daí 1 e aqui 1, né? No caso do a ser 1, o que que vai acontecer? A soma das raízes vai ser igual a menos o coeficiente b e o produto das raízes vai ser igual ao coeficiente c. Então, eu vou fazer por tentativa. Dois números que me deem o produto igual a 4, ou seja, um vezes o outro de 4, certo? E a soma de oposto desse número aqui, que no caso é menos 5, né? O oposto dele vai ser 5. Então, pensa aí, galera. Soma igual a 5 e produto igual a 4. Bom, produto 4, primeiramente, né? 2 e 2, 2 vezes 2 dá 4, né? Só que se eu fizer ali daí, é, 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 bom, aqui daí fechou, né? 2 vezes 2 dá 4, mas se eu somar 2 mais 2, vai dar 4 também, não fecha 5, né? Tem que ser oposto a menos 5, então não dá. Ó, outro produto possível, 4 e 1. 4 vezes 1 dá 4, e também se eu fizer 4 mais 1 dá 5, ó, ele fecha certinho. Então, achei as raízes de cabeça. Olha que maravilha, né, galera? Essa relação de soma do produto é uma mão na roda pra ajudar vocês em várias e várias equações aí, beleza? Então, olha só, pessoal, aqui no caso, como a equação estava em Z, né? O que eu achei aqui, ó, vou chamar Z1, tá bom? Z1 aqui daí, então, vai ser igual a quanto, né? Que a gente falou 4. E Z2 ali daí vai ser igual a 1, né? 4 e 1 são as raízes em Z. Só que agora vejam aqui comigo, galera. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente estava com a equação lá em Y, que a gente já tinha trazido da equação em X. Então, a gente ainda tem que pegar essa equação e voltar lá, né? Vamos ver aqui, ó. Em Y, o que a gente tinha feito ali, né? Vamos ver. Aqui, ó. O Y aqui daí é igual a X mais 1, não. Mas é aqui, 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 ó. Y ao quadrado é igual a Z, né? Então, agora eu tenho que voltar pro meu Y. Vamos lá, então, ó. Vejam aqui, né? Então, galera, se eu tenho aqui que o Z1 é igual a 4 e o meu Z2 é igual a 1, né? Olha só. E o Y ao quadrado é igual a Z. Isso aqui daí, então, implica pra gente que o Y vai ser igual a mais ou menos a raiz do Z, né? Certo? Então, vamos ver o que eu vou ter aqui, ó. Galera, pro Z1 aqui eu vou ter um Y1, certo? Que vai ser igual a 2, ó. Mais ou menos a raiz do Z, né? E vou ter um Y2 que é igual a menos 2, tá? Que tem mais ou menos aqui, ó. Tô só usando essa relaçãozinha aqui, beleza? E mesma coisa aqui, ó. Pro Z2, ó. Vou ter ali daí, ó. Um Y3 agora, né? Que vai ser igual a raiz de 1, que é 1. E daí, Y4 que vai ser menos 1. Legal. Só que agora eu tenho as minhas raízes em Y. Eu ainda preciso voltá-las pro X, porque eu fiz uma primeira substituição de variável lá, ó. Que era essa aqui, né? O Y daí é igual a X menos 1, certo? Logo, se eu estou com as raízes aqui em Y, agora eu posso dizer que o meu X, ele é igual a Y mais 1, né? É só passar o menos 1 lá pro outro lado, beleza? Então, X é igual a Y mais 1. Então, vamos lá, ó. X é igual a Y mais 1. E agora eu vou descobrir todas as raízes em X, ó. X1, X2, X3. E X4, como é que vai ficar isso aqui? Galera, você liga só, você liga só. Ó, aqui daí o X é igual a Y mais 1, né? Então, é só pegar todos esses valores aqui e somar 1 neles. Ó, 2 mais 1 dá 3. Menos 2 mais 1, isso aqui dá menos 1, né? Certo? Aqui daí eu tenho 1 mais 1, que dá 2, certo? E menos 1 mais 1, isso aqui daí dá 0, né? Beleza. E agora, o que o problema pediu, pessoal? Vamos voltar ali, ó. O problema é que ele pediu a soma dos cubos das raízes reais da equação. Então, eu tenho que pegar todas as raízes aqui, elevar todas ao cubo e somar todas elas, né? Então, eu vou ter aqui, ó. 3 ao cubo, ó. Primeiro aqui, 3 ao cubo, mais aqui daí, ó. Menos 1 ao cubo, né? Cuidado, né, galera? Menos 1 ao cubo, isso aqui vai dar negativo, já que o expoente é impar. Muito cuidado, né? Mais aqui daí, 2 ao cubo, mais 0 ao cubo. Legal. 3 ao cubo, 3 vezes 3, vezes 3 dá 27. Mais, cuidado aqui, né, galera? Menos 1 ao cubo dá menos 1, então eu vou colocar menos 1. Mais 2 ao cubo é 8, mais 0, né? Então, vamos lá. 27 menos 1 dá 26. 26 mais 8 dá 34. Legal, pessoal. 34 aqui daí, então, é a resposta do nosso pobreminha, né? Nosso probleminha, alternativa correta aí, portanto, pra gente, de letra B, né? Probleminha aí um pouquinho trabalhoso, que exigia algumas sacadinhas, né? Pessoal, mais resolvível, tá bom? Legal. Seguindo aqui daí, então, pro próximo problema, ó, aqui a gente tem esse problema aí que também é bem interessante, olha só. Problema 6 aí de Brasília, prova pra ingresso de 2020, olha lá. As numerações dos 3 atletas da equipe de orientação do CMB nos Jogos da Amizade são tais que a média aritmética dos 3 números é 11 unidades maior... Opa, desculpem. São tais que a média aritmética... Isso. Dos 3 números é 11 unidades maior que o menor número e 12 unidades menor que o maior número. Legal. Se a mediana dos 3 números é 27, então a soma dos 3 números é igual a... Bom, pessoal, aqui daí, então, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu estou aqui secando a minha garganta. E primeiramente, galera, a gente tem que perceber uma coisa, né? O problema aqui, ele quer saber a soma dos 3 números. Ele não quer saber cada um. Não sei nem se eu vou conseguir descobrir cada um, mas ele quer saber a soma dos 3, né? Legal. Então, tá. Por onde a gente começa esse problema? A gente começa dando nome para cada um deles, galera. Olha só, eu vou dizer aqui que o menor é x1, tá? Que daí eu vou até colocar aqui o menor, tá bom? O x2 aqui daí vai ser o do meio, tá? E o x3 aqui daí vai ser o maior, tá bom? x1, x2 e x3. O importante é a gente nomear aqui as nossas variáveis, tá? E agora vejam aqui uma dica bem bacana que o problema deu aqui, galera. A mediana dos 3 números é 27. Então, é muito importante a gente já perceber isso, tá, galera? Vejam aqui que se o problema ele falou aqui, né, inicialmente, são tais que a média dos 3 números é 11 unidades maior que o menor e 12 unidades menor que o maior, então significa que eu tenho necessariamente um número maior e um número menor aqui, certo? Olha só, vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui um número menor e um número maior. E se eu tenho um maior e um menor, eu tenho certamente um cara do meio. E o que é mediana? A mediana é o cara que está exatamente no meio do conjunto, né? Se eu ordenar o conjunto, o elemento central é a mediana. Se eu tenho três elementos, pessoal, a mediana é o do meio. Ah, e se ele falou que o elemento, a mediana é 27, então 27 é o número do meio aqui. Logo, eu já sei que o meu x2 é igual a 27. Isso aqui é uma primeira sacada-chave do problema, tá? A gente vai precisar dela. Legal, mas agora o problema ainda deu mais outras dicas aqui, né? Ó, ele falou aqui, né, a média aritmética dos 3 é 11 unidades maior do que o menor e 12 unidades menor do que o maior. Legal, então como é que eu vou escrever isso aqui, galera? Bom, o que que significa, né, a média aritmética ser 11 unidades maior do que o menor? Significa que se eu pegar o menor e somar 11, ele é igual a média aritmética. Então essa é a primeira sacada, ó, o que que eu vou ter aqui, ó. Vou até escrever aqui, daí isso aqui, ó, uma primeira equação, ó. Aqui daí eu vou ter x1, que é o menor, né, 11 unidades maior do que o menor. x1 mais 11, isso aqui daí vai ser igual à média, né, que é x1, mais x2, mais x3. Isso aqui daí sobre 3, né, essa aqui daí então é a minha primeira equação, ó. x1 mais 11, né, é igual a tudo isso aqui. Por que x1 mais 11? Porque tá falando, né, que a média é 11 unidades maior do que o menor dele. Se o menor é esse aqui, é só somar 11 nele, tá bom? E da mesma forma, ele ainda fala que isso aqui, galera, é, desculpem, ele ainda fala, né, que a média é 12 unidades menor do que o maior número. É mesmo raciocínio aqui aqui, só que aqui daí é x3 menos 12, beleza? Isso aqui deve ficar o quê? Se liga só, vai ficar igual, né, x1 mais x2 mais x3 sobre 3. Maravilha. Tá, mas e daí? O que que eu vou fazer com esse problema aqui agora? Dá até pra substituir aqui o 27 se eu quiser, tá bom, pessoal? Mas eu vou fazer isso depois, caso seja necessário, tá bom? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora? Qual que é o meu próximo passo? Eu vou copiar isso aqui e vou trabalhar isso aqui daí na outra telinha aqui, ó, pra vocês verem como é que vai ficar o bagulho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui daí. E agora qual que vai ser a minha ideia, galera? Vejam que aqui eu tenho duas equações, né, certo? Três incógnitas aqui. Bom, aqui no caso, né, ah, detalhe bacana aqui, né, até vão perceber isso, ó. Eu teria aqui daí o meu x2 como conhecido, né, as minhas únicas incógnitas seriam aí x1 e x3, né, galera? Eu aqui resolvi de outro jeito sem precisar descobrir x1 e x2 e eu vou mostrar essa solução pra vocês. No entanto, ó, como eu conheço aqui o meu x2 e o meu aqui, né, x2 e x2, minhas incógnitas seriam x1 e x3, né, eu teria duas equações e duas incógnitas e eu consigo descobri-las, né? No entanto, aqui eu vou prosseguir de uma maneira um pouquinho diferente. Se liga só, galera. Eu vou passar aqui daí o 3 multiplicando, né, vou passar aqui daí o 3 multiplicando nas duas equações. O que vai virar aqui, ó? Essa primeira equação de cima ali daí, ó. Opa, ela tá travada, mas voltou. Essa primeira equação de cima, ó, 3 vezes x1 aqui, ó, só multiplicar, né, 3 vezes x1 dá 3x1, 3x1, 3 vezes 11 dá 33, mais 33, né? Isso aqui daí vai ser igual, ó, x1 mais x2 mais x3, correto? Então, vamos lá. Aqui daí eu vou ter x1 mais x2 mais x3. Poderia substituir o x2, mas não vou, não precisa, tá bom, galera? Legal. Agora, na de baixo, ó, a mesma coisa, ó, 3 vezes x3 vai dar 3x3, né? Então, olha lá, 3x3, e daí 3 vezes menos 12 dá menos 36, né? Isso aqui daí vai ser igual, mesma coisa do outro lado, x1 mais x2 mais x3. Beleza. Legal. E agora o que eu vou fazer aqui, galera? Olha só qual que é a grande sacada, a grande chave do problema aqui pra gente ganhar um tempinho. Vamos lá. Galera, eu tô vendo aqui nos segundos membros das duas, eu tenho as mesmas coisas, né? E baseado nisso, o que eu vou fazer, né, galera? Se eu tenho aqui daí duas equações... Ih, dei uma travada no tablet aqui, já volto, galera. Voltando aqui daí, então, pessoal, eu falava pra vocês, né? Eu tenho aqui daí duas equações e a minha ideia agora vai ser somá-las, tá? Eu, assim, acho que eu tinha falado de subtrair, mas aqui eu vou somar que é melhor, tá bom? Então, olha só, pessoal. Vou somar aqui daí, eu coloco um maisinho aqui, passo o traço aqui, agora eu vou somar elas. Vamos lá, ó. Aqui daí eu vou ficar com 3x1 no primeiro membro, mais 3x3, beleza? 33 menos 36 dá menos 3, isso aqui daí vai ser igual a... Somando os segundos membros agora, ó, x1 mais x1 dá 2x1, certo? x2 mais x2 dá 2x2, legal. E x3 mais x3 dá 2x3, maravilha. E agora isso aqui daí vai virar o quê, galera? Vamos lá por partes, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar todos esses... Ó, o x1 lá pro primeiro membro e o x2 lá pro primeiro membro também, tá bom? O x3, desculpem, lá pro primeiro membro, né? O 2x2 aqui, o termo x2 eu vou deixar no segundo membro pelo fato de ele ser um termo numérico e eu conhecê-lo, né? Agora, olha só, galera, o que eu vou ter aqui, ó? 3x1 menos 2x1, ó, esse aqui vem pra cá menos, né? Vai ficar x1, né? E agora a mesma coisa o 3x3 aqui, ó. Quando eu passo o 2x3 pra lá, 3x3 menos 2x3 vai ficar x3, então mais x3. E aqui daí no segundo membro eu vou ter o quê? Vou ter 2x2 que ficou lá e o menos 3 vai pra lá, daí mais 3, tá bom? Por quê? Porque são termos numéricos. Agora se liga só, galera. x1 mais x3, ó, vamos lá. x1 mais x3 vai ser igual a quê? Vai ser igual a 2x2, mas o x2 eu conheço, né, galera? Tá aqui a informação, ó. O x2 aqui daí é igual a 27, né? Então aqui daí eu vou ter x1 mais x3 aqui daí, então vai ser 2 vezes 27 mais 3. E vamos lá. x1 mais x3 aqui daí, então vai ser igual a quê, ó. 2 vezes 27 dá 54. 54 mais 3 dá 57. Opa, então encontrei a soma x1 mais x3, né? Legal, e agora o que eu tenho que fazer? O problema, ele pediu pra gente a soma aqui, né? Olha só, então a soma dos três números. O que eu tenho que fazer aqui então, pessoal? É muito simples, né, galera? x1 mais x2 mais x3, se liga só. Galera, eu vou até inverter essa ordem aqui pra ficar mais fácil, ó. x1 mais x3 mais x2, lembra-se que a adição é associativa, né? Não faz diferença a ordem. Então isso aqui vai ser o quê? O x1 mais x3 eu acabei de achar que é 57, né? Então, ó, 57 mais o x2 aqui daí é igual a quanto? x2 é igual a 27, né? E se eu somar esses dois aqui, galera, olha só. Somando isso aqui daí então, 57 mais 27, não sei. Mais 57 mais 30 dá 87. Mas como eu quero somar 27 e não 30, então eu tenho que voltar a 3, né? Só que 27 é 3 a menos. Então isso aqui vai dar 84. E fechou a soma aqui, galera. Acabou o problema. Olha que problema lindo e fácil, né? 84 aqui daí. Então alternativa correta aqui pra gente de letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Legal. Agora pra fechar, galera, vamos fazer aqui daí, fechar essa primeira etapa, né? Vamos fazer aqui daí esse outro probleminha aqui, certo? Que é o problema do CMRJ, que é o problema mais embaçadinho aqui. Vamos ver, ó. Rodrigo escreveu a sequência dos n primeiros números inteiros positivos. 1, 2, 3, até chegar lá no n. Em seguida retirou um desses números e calculou a média aritmética dos restantes, obtendo 92 nonos. Sendo assim, o número retirado é? Aqui daí, então, a gente tem as cinco alternativas, né, pessoal? Qual que vai ser aqui a nossa, assim, a nossa primeira etapa do problema? Observem, pessoal, que isso aqui é uma sequência que vai de 1 em 1, né? Legal. Como é que a gente calcula aí, pessoal? Como é que a gente calcula a média aritmética de alguns números, né? Eu vou somar todos e dividir pelo número de termos. Mas é muito importante eu perceber aqui, pessoal, que se essa sequência vai de 1 em 1 e ela para no n, então, a sequência tem n termos, né? Então, a minha ideia é que se eu somar tudo isso aqui e dividir por n, certo? Eu vou ter, então, a média aritmética desses termos, né? Só que agora lembre-se, galera, uma ideia muito bacana, muito importante da gente lembrar aqui no nosso nível é que a soma dos termos aqui, né, de uma sequência que vai desse jeito aqui, assim, que é o que a gente chama de progressão aritmética, né? Tem uma aula aqui no canal, inclusive, sobre isso. Se você não sabe isso, é bom assistir em especial a soma de termos que foi cobrada aqui, né? A soma dos n termos de uma progressão aritmética, galera, para a gente calcular isso, o que a gente faz? A gente pega o primeiro termo, soma com o último termo da sequência, ó, 1 mais n, tá bom? E isso aqui daí a gente divide por 2 e multiplica pelo número de termos, tá? Isso aqui é muito importante a gente saber. Para esse problema em especial, se a gente não soubesse, a gente não resolvia ele, não tem como, tá bom? Então, a soma de todos os termos é isso aqui. Agora, se eu quiser calcular a média, pessoal, a média aritmética, ela é o quê? Ela é a soma dos termos dividida por n, né? A média aritmética aqui, então, seria simplesmente eu pegar essa soma aqui, né? 1 mais n sobre 2 vezes n, tá bom? E dividir aqui pelo n, que no caso ia cortar aqui daí esse n, ia ficar só 1 mais n sobre 2. É bacana a gente saber isso aqui, senão a gente não resolve o problema, tá? A progressão aritmética, galera, para quem não sabe ou para quem não se lembra, é aquele tipo de progressão no qual a nossa sequência, ela avança, né? Sempre somando-se um termo ao termo anterior. No caso aqui, ó, essa sequência que ela está avançando, nós vamos de 1 em 1, somando 1, soma 1, soma 1 e por aí vai, tá bom? Beleza, então, o que a gente vai fazer aqui agora? Galera, agora a nossa ideia aqui daí vai ser a seguinte, né? Vamos pensar um pouquinho aqui. O problema está falando que foi retirado um número, né? Retirou um desses números, legal. Qual o número? Não faço ideia, né? Então, o que eu vou fazer? Esse número retirado, galera, eu vou chamar de x, tá bom? Legal. E daí eu chamei de x, mas não sei que número é, maravilha. Agora, qual que vai ser a nossa ideia aqui, né? Eu sei que depois que ele retirou esse número, essa média passou a ser 92 nonos. E aqui tem uma sacadinha muito, muito sacana aqui, que se a gente não perceber, o problema não sai, tá bom, galera? Primeiramente, eu vou escrever esse problema aqui, ó. Escrever essa situação final na qual o Rodrigo fez a retirada do número. E quando ele fez a retirada do número, pessoal, a soma de todos os termos, ela passou a ser o quê? Então, ela passou a ser essa soma aqui, né? Menos esse termo x que foi retirado. Legal. Então, o que vai virar isso aqui, ó? A soma dos termos iniciais, né? Vai ser 1 mais n sobre 2, ou posso escrever n mais 1 sobre 2, né? Vezes n, tá bom? Menos o meu termo x, beleza? Então, isso aqui é bem importante aqui pra gente, né? Menos o termo x, tá? Beleza, então, essa aqui daí é a soma. Só que agora, se eu quiser calcular a nova média, né? Como é que seria aqui, então, essa nova média, ó? Vai ser n mais 1 sobre 2 vezes n, né? Isso aqui é só a soma. Dessa soma, eu retirei o número n, já que o número n foi retirado. E a média aritmética tem que pegar tudo isso aqui e ainda dividir pelo número de termos. Bom, mas o número de termos inicialmente era n. O que eu fiz? Eu fui lá e tirei o termo. Então, é n menos 1. Então, eu tenho que dividir tudo isso aqui por n menos 1, né? Eu posso escrever aqui embaixo n menos 1, né, pessoal? Mas eu aqui vou dar uma agilizada, ó. Em vez disso, eu vou multiplicar pelo inverso de n menos 1, que é a mesma coisa, né? Dividir, passar uma fração e colocar ali embaixo é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Então, isso aqui vai ficar vezes 1 sobre n menos 1. E detalhe, né? Isso aqui divide todo esse cara aqui. Então, eu tenho que colocar parênteses aqui, ó. Então, parênteses aqui, beleza? Legal. Então, aqui daí eu já cheguei numa equaçãozinha, né, galera? Isso aqui daí é a soma dos termos depois da retirada, dividido pelo número de termos. E tudo isso aqui tem que ser igual a 92 nonos, tá bom? Probleminha pesadinho, né, galera? Tem que pensar nisso. Legal. Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou tentar, eu vou buscar dar uma melhoradinha aqui nessa expressão. Como que eu vou fazer isso aqui? Bom, primeiramente, eu vou tentar deixar toda essa expressão aqui dentro do parênteses dentro de um mesmo denominador, tá? Para isso, é só tirar aqui daí o MMC, né? Olha só. Bom, primeiramente, né, galera, é só botar um parênteses aqui. Esse n aqui daí eu posso só continuar o traço aqui, né? Isso aqui não faz diferença nenhuma, já tem multiplicação. Então, isso aqui fica n mais 1 vezes n sobre 2 aqui, menos x, né? E agora é só tirar o MMC aqui entre 2 e o denominador dali do x, que é 1, né? Certo? Qual que é o MMC ali daí, então? Galera, o MMC entre 2 e 1 é o próprio 2, né? Então, olha só como é que vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar 2 menos aqui daí 2, né? Aqui daí vai ficar o mesmo n mais 1 vezes n. Eu vou até inverter, vou deixar o n primeiro, tá? Tanto faz, mas eu vou inverter aqui. E aqui daí como mudou, né? 2, opa. Aqui daí 2 dividido por 1 dá 2, vezes x dá 2x. Beleza? Legal. E agora, tudo isso aqui entre parênteses, vezes 1 sobre n menos 1. Isso aqui é igual a 92 nonos, maravilha. Outro detalhe, galera. Agora, como esses dois caras aqui, eles estão sob o mesmo denominador, o que eu faço? Eu posso simplesmente juntar tudo sob o mesmo denominador e fazer a subtração, né? Dá na mesma, tá bom? Então, o que vai virar isso aqui, ó? Vai virar n que multiplica n mais 1, tá bom? Menos 2x, tudo isso aqui sobre 2, certo? E tudo isso aqui ainda que multiplica 1 sobre n menos 1. Legal. E tudo isso é igual a 92 nonos, maravilha. E dando mais uma melhoradinha aqui nessa expressão, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Eu vou juntar aqui daí agora, ó, esse termo aqui que está dentro dos parênteses com esse carinha aqui que estão ambos aqui no primeiro membro, tá bom? Como é que vai ficar isso aqui, ó? Esse cara aqui daí eu vou multiplicar por 1, que vai ser ele mesmo, né? n que multiplica n mais 1 menos 2x, certo? Embaixo aqui daí, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 que multiplica n menos 1. Posso até distribuir, mas não vou, tá bom, pessoal? Vou só escrever 2 aqui, que multiplica n menos 1. Legal. Isso aqui daí vai ser igual, ó, a 92 nonos, beleza? Maravilha. Agora eu vou copiar isso aqui e vou jogar ele daí pra outra telinha pra gente trabalhar ali, né? Certo? Tá, cheguei nisso aqui, pessoal, e agora minha próxima ideia aqui, ó, vai ser a seguinte, ó. Eu vou, deixa eu trazer um pouco mais pra cá, né? Agora eu vou pegar esse 2 que está aqui, ó, e eu vou passá-lo aqui pro outro membro, tá bom? Vou passar ele multiplicando pra deixar o n menos 1 sozinho, tá? Porque vocês já vão entender a ideia, olha só. Aqui deve ficar, então, n que multiplica n mais 1 menos 2x, certo? Sobre n menos 1. E isso aqui daí vai ser igual, 2 vezes 92, pessoal, Tô passando 2 multiplicando, isso aqui deve ficar 184, né? Sobre 9. Tá, e agora, qual que vai ser a minha ideia aqui? Bom, inicialmente eu não tenho nada pra fazer, né? Eu tenho duas incógnitas, que são n e o x e uma equação somente, não há o que fazer. Não entendo que você vai achar o que fazer aqui, fica tranquilo, tá? Qual que vai ser a ideia aqui, pessoal? Bom, eu sei, com certeza, que essas duas frações aqui, elas são equivalentes, né? Afinal de contas eu tenho uma igualdade aqui. E se elas são equivalentes, pessoal, qual que é a grande sacada, a grande jogada aqui? Certamente, esse n menos 1 aqui, ele tem que ser um múltiplo de 9, tá bom? Certo? Por quê? Porque senão eu não vou ter como simplificar essa fração e esse valor aqui de n menos 1 chegar até 9, né? Então, o que eu vou fazer? Baseado nisso, galera, se esse n menos 1 aqui tem que ser um múltiplo de 9, eu vou escrever isso aqui, ó. O n menos 1, ele tem que necessariamente pertencer ao conjunto, né, dos múltiplos de 9. Então, isso aqui tem que pertencer a 9, 18, 0 não vale, né? Não pode zerar o denominador, né? 9, 18, 27, por aí vai. A minha ideia aqui daí, pessoal, é que eu vou ter que fazer aí algumas tentativas aqui para esse valor de n, certo? De modo que o valor de x que eu encontro na sequência, né, que é o número que foi retirado ali do conjunto, ele satisfaça o meu problema. Afinal de contas, né, eu só posso ter um valor que satisfaça esse problema aqui, né, de x. Porque se eu tiver mais de 1, o problema tem mais uma solução, né? Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui, galera? Eu vou começar a chutar valores aqui para o n menos 1, né, dentro desse conjunto, e ver quando que eu vou achar um n aí que bata, né? Desculpe, quando que eu vou achar um x que bata. Lembrando que o meu x, ele tem que estar aqui dentro, né? Por exemplo, se eu chutar ali daí o n menos, aqui, ó, chutar aqui, ó, por exemplo. Se eu chutar aqui o n menos 1 igual a 9, ó, só colocar aqui para vocês entenderem, ó. Isso aqui daí, então, vai me dar aqui o n igual a 10, né? O meu x que eu encontrar aqui, se o problema estiver correto aqui, né, ou melhor, se a minha tentativa estiver correta, ele tem que ser um número que está aí na faixa de 1 a 10. Se não, não vale, eu tenho que fazer outra tentativa até encontrar. Mas vocês vão ver que não dá muitas tentativas, olha só. n menos 1 aqui dá igual a 9, n igual a 10. Agora eu vou trocar o n aqui por 10, né, e vou ver no que que eu chego. Olha só, 10, aqui daí, n mais 1 dá 11, né, já vou escrever aqui, ó, 10 vezes 11, ó. Bom, vamos até organizar isso aqui, né, galera, organizar a tentativa, ó, n igual, bom, vou escrever aqui, né, n menos 1 igual a 9, logo, n igual a 10, né? O que que eu vou ter aqui daí, então, pessoal? Aqui daí, então, se o n igual a 10, né, 10 vezes n mais 1, 10 mais 1 dá 11, né? Então, olha lá, 10 vezes 11, legal, menos 2x, aqui daí vai ser o menos 2x, maravilha, beleza. Beleza, 2 que multiplica 10 menos 1 que dá 9, olha lá, ó, 2 vezes 9. Isso aqui daí, então, tem que ser igual a 92 nonos, né? Eu tô até pegando aqui, né, galera, não precisava, mas, enfim, aqui não vai fazer diferença, né? Bom, vou pegar ali lá de baixo, não vai fazer mal também, né, vou deixar o 9 aqui, certo? Que é aqui, ó, o n menos 1, beleza? E aqui daí, o que que eu vou ter, ó, 184 sobre 9, vamos ver? 184 sobre 9. Agora, galera, se liga só, o 9 com 9 aqui vai cortar, né? Eu vou ter aqui daí, ó, 10 vezes 11, isso aqui daí dá 110, menos 2x, tem que ser igual a 184. Agora, eu vou resolver isso aqui, vou ver se o meu valor de x está ali na faixa que vai dar uma 10, né? Vamos lá, ó, continuando aqui em cima, ó, menos 2x vai ser igual a 184 menos 110, que vai pra lá negativo, né? Vai ficar 74. Isso aqui, então, vai me dar x igual a 74 sobre menos 2, que é igual a menos 37, né? 37 é, menos 37, 7 mais 7, 14, isso, tá correto. E, galera, menos 37 não está dentro da faixa ali de 1 até 10, que é o n que eu tentei. Então, tá errado, essa aqui não é uma solução possível. Vou ter que tentar outra agora, então, ó, tentativa 2, ó, lá vamos nós, né? n menos 1 igual o próximo múltiplo aqui, ó, que é 18, né? E vamos lá, como é que vai ficar isso, então, ó? Se o n, tá bom, se o n menos 1 é 18, então o n aqui daí é igual a 19. Agora, eu vou substituir aqui, né? Aqui, né? Respetindo no lugar certo aqui. Como é que vai ficar isso aqui daí, ó? Aqui daí, então, deixa eu até colocar os numerozinhos aqui, né? Isso aqui daí é 19, né? Isso aqui daí é 20, beleza? Isso aqui daí é, é n menos 1 daí é igual a 18, né? E lá vamos nós, né, pessoal? Como é que vai ficar isso aqui daí, ó? 19 vezes 20, ó, escrevendo aqui daí, ó. 19 vezes 20, beleza? Menos 2x, certo? Embaixo aqui daí é 18, é igual a 184 nonos. Maravilha! Agora, 18 com 9 aqui, galera, ó, corta, vai ficar 2 aqui, né? E agora eu passo C2 pra lá multiplicando, né? Agora aqui, 19 vezes 20 dá 380, menos 2x, vai ser igual a que daí é 184 vezes 2. Não sei quanto dá, vamos fazer a conta aqui, né? 2, 4 dá 8, 2, 8, 16, só tem 2, 1 dá 2, mais 1 dá 3, 368. Opa! Parece-me que vai dar certo aqui agora, vamos lá, ó. Menos 2x vai ser igual, 368. Olha lá, ó, 368 menos 380, que vem pra cá, negativo, né? Agora eu cheguei aqui, ó, menos 2x vai ser igual, isso aqui vai dar menos 12, né? Isso, menos 12. Agora, ó, passo menos 2 dividindo, eu vou ter menos 12 dividido por menos 2. Portanto, x igual a, corta, corta, vai dar 6. Opa! Achei um valor aqui, ó. Ou seja, o que eu acabei de concluir? Se o meu n for 19, pessoal, eu acabei de encontrar que o meu x aqui vale 6. E o x vale 6 está dentro aí do número ao qual eu estava procurando. Portanto, encerrei o problema. Eu já achei que o número aí, que o Rodrigo, né? Foi o Rodrigo aqui, né? O número aqui, daí, então, que ele retirou, né? Que foi aqui o comando do problema, né? Aqui, calculou a média aritmética dos restantes, né? Retirou um desses números, né? Então, ó, o número retirado pelo Rodrigo foi o número 6, porque já casou aqui. Não precisa ficar tentando pro infinito pra achar outras soluções, né? Então, 6 aqui, daí, então, é a solução. Alternativa correta aí, portanto, pra gente, de letra C. Beleza, pessoal? Bom, galerinha, aqui, daí, então, dessa primeira etapa aqui, dessa revisão que eu tinha pra passar pra vocês, era isso. Espero ter ajudado, tá? Pretendo soltar outra aí antes da prova, logicamente. Vou soltar aqui. Fiquem no aguardo. Certamente a gente terá essa segunda aula na qual eu resolverei os demais exercícios, tá bom? E, como sempre, né, galera? Não se esquece aí, se você não deixou ainda, deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos aí pra dar aquela forcinha pro prof, beleza? Por hoje, então, é isso. Nos vemos aí nas nossas próximas videoaulas. Valeu, galerinha. Um grande abraço e até lá.